Então esse é o Mario Maker, o jogo que todo mundo tá jogando Quero saber, eu vou fazer o meu primeiro nível Beleza, vamos lá, vamos lá O Mario vai começar aqui E talvez um bloco de interrogação aqui Pra sentir algo como se fosse clássico Vamos colocar um cogumelo nesse bloco Aí pra dar uma inovada a gente coloca uma dessas garras Beleza, isso tá incrível Ai caramba, eu tô tão animado pra ver o que as pessoas acham do meu primeiro nível Ah cara, isso foi muito fácil Fácil? Beleza, eu vou te mostrar o que é fácil Ninguém vai conseguir passar por isso Eu vou colocar essas chamas em cima Aí no final vai ter um Bowser Com um canhão na sua cabeça Que vai poder atirar vários mini-Bowsers Isso, finalmente um level difícil Eu quero ver as lágrimas daqueles que tentarem passar por ele Será maravilhoso, mas essas pessoas... Pera, o que é isso? O novo recorde mundial de um segundo DOO! Mulher é um Danilo Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto